A IMO Templários apresenta Quintinha composta por 4 casas, ideal para alojamento local. Esta quintinha tem no total 8 quartos, 3 WCs, 4 salas, 3 cozinhas, lavanderia e loja. Tem no espaço comum uma churrasqueira e um poço. E é um agradável pátio com árvores de fruto. Está localizado a cerca de 5 minutos do Tomás, numa zona bastante calma e de fácil acesso. Está a cerca de 1 hora das praias e a 1 hora e meia de Lisboa. Um ótimo investimento. Marque já uma visita com a IMO Templários. Ligue 910 025 004. Venha visitar. Verá que pode ser feliz aqui. Emerga 10 no. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti